Grupo de apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar em Vazia Grande prendeu dois homens armados com um revólver calibre .38 acusados de roubar uma caminhonete lá na cidade neste sábado à noite o sargento Karim da equipe lá do 4º Batalhão do GAP falou sobre essa ação, olha só Já tínhamos informações que um palho prata teria dado apoio no roubo dessa caminhonete uma guarnição da 2ª CIA avistou os suspeitos na Avenida Júlio Campos aonde iniciou-se o acompanhamento os suspeitos entraram no bairro Parque Atlântico aonde o grupo de apoio também entrou e conseguimos abordá-lo no interior do bairro revistamos o veículo, mas não foi localizada a arma de fogo mas em entrevista com os suspeitos eles nos informaram que tinha jogado pela janela fomos até o local citado e localizamos esse revólver calibre .38 em entrevista com os mesmos também eles nos informaram que teria escondido a caminhonete no bairro Jardim Primavera em um matagal deslocamos até o bairro onde conseguimos localizá-la escondida no mato tá aí então né, dois homens que renderam a família pra roubar a caminhonete mas aí a polícia foi acionada e conseguiu colocar a mão nos dois ainda no mesmo dia e recuperar o veículo né mais notícia você já sabe viu leiagora.com.br o que é 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 o que